No total, mais de 8 milhões de reais foram liberados do Ministério da Saúde para a rede hospitalar do Piauí. Desse valor, o Hospital de Urgência de Teresina receberá 1,5 milhão de reais para abertura de leitos de UTI pediátrica e custeio de procedimentos de traumato-ortopedia. Já o Hospital Universitário contará com um incremento de 2,2 milhões de reais. Além disso, a UPA do Renascença receberá 3 milhões de reais anualmente para custeio da unidade. Já o município de Bom Jesus será contemplado com mais de 314 mil reais para custeio anual da clínica de nefrologia. Outros 524 mil reais serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde da cidade de Picos. O ministro Marcelo Castro destaca que o principal objetivo da liberação dos recursos é descentralizar os serviços de saúde com a criação de polos em cidades centrais do Estado. Nós estamos descentralizando o serviço de oncologia no Piauí. Colocando um serviço de oncologia também no hospital universitário, vamos colocar outro serviço de oncologia em Parnaíba, colocar outro serviço de oncologia em Picos e um no sul do Estado, para descentralizar as ações da saúde. A mesma coisa nós vamos fazer com trauma ou ortopedia. Não se justifica hoje a pessoa levar uma queda de moto, ter que andar em uma ambulância 400 quilômetros, 500 quilômetros, 600 quilômetros, 800 quilômetros para vir fazer o tratamento em Teresina. Vamos também descentralizar, criando polos de desenvolvimento, polos de saúde regionais. Então, as portarias que eu assinei hoje aqui são todas nesse sentido, bem como as que eu assinei na semana passada em Parnaíba. É promovendo essa descentralização, essa regionalização da saúde para desafogar Teresina e Teresina poder prestar o melhor serviço, como poder prestar também o melhor serviço em todas as regiões do Estado. O governador do Estado explica quais critérios foram utilizados para distribuir os recursos às regiões piauienses. Um critério técnico, ou seja, quais os municípios, as regiões onde vamos implantar oncologia, neufrologia, quais as áreas que vamos ter que contemplar nessa área de saneamento, água e esgotamento. E o importante é que são municípios de todas as regiões e vamos avançar. Prefeitos de cidades que receberam os investimentos em saúde apresentam as demandas que devem ser supridas com as verbas federais. A gente percebe essa inovação da assistência à saúde no Estado, descentralizando, regionalizando, vamos dizer assim, o Estado, colocando algumas cidades como polo de saúde. Alguns serviços hoje que são próprios, exclusivamente na capital, a intenção é colocar picos como polo de saúde, Parnaíba e futuramente, com certeza, outras cidades mais do sul do Estado. E para a gente será muito bom fazendo com que as pessoas não tenham que recorrer para alguns serviços imediatos e emergenciais que só pode ser em Teresina, podendo ter em Picos, Parnaíba e outras cidades do Estado.